Ae DJ Murilo Azevedo, aqui é o MCWBH, tá ligado? E eu tô fechadão com a fonte do funk Bota essas putas pra acertar, caralho Quando ela vê a Glock, é limpi na bunda Quando ela vê o fuzil, é limpi na bunda Quando vê a .30, é limpi na bunda Tá doidona, tá chapada, no baile ela tá maluca Desce sua puta, desce, desce sua puta Desce sua puta, bate a chota na baza Desce sua puta, desce, desce sua puta Desce sua puta, bate a chota na baza Desce sua puta, desce, desce sua puta Desce sua puta, bate a chota na baza Murilo Azevedo, manda pra elas porra O setão, o setão O setão, o setão Passarra pros maloqueiros que tá com a peça da baza Passarra pros maloqueiros que tá com a peça da baza Quando ela vê a Glock, é limpi na bunda Quando ela vê o fuzil, é limpi na bunda Quando vê a .30, é limpi na bunda Tá doidona, tá chapada, no baile ela tá maluca Desce sua puta, desce, desce sua puta Desce sua puta, bate a chota na baza Murilo Azevedo, manda pra elas porra O setão, o setão O setão, o setão O setão, o setão O setão Passarra pros maloqueiros que tá com a peça da baza Passarra pros maloqueiros que tá com a peça da baza Passarra pros maloqueiros que tá com a peça da baza O setão, o setão Ah, 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 ah